esse é bonitão né hoje review de primeiros primeiras impressões do o Mizuno Wave Rebellion Pro modelo Kakizomi que é um modelo especial hein o pessoal chama de modelo da vaquinha né ele parece uma uma vaquinha malhada né mas não significa isso não significa vaquinha eu tive a oportunidade de participar do evento de lançamento do modelo Pro Kakizomi aqui no Brasil né a gente tava em São Paulo ontem fazendo teste de 3k para la muerte para la muerte quer dizer que a gente cara fez muita força mas assim eu não tô 100% ainda eu peguei bem esses dias atrás ainda tô me recuperando estamos treinando para uma prova que vai ter agora domingo de obstáculos Strong Race e ainda já estamos treinando já planilha já tá toda organizada para nossa primeira maratona de asfalto que vai ser dia 17 de junho que inclusive eu vou correr com esse cara aqui tá decidi correr com ele porque tênis é fantástico mas enfim vamos falar mais sobre o Kakizomi né que que quer dizer né Kakizomi ontem o cara que desenhou esse tênis que desenvolveu essa parada aqui que eu tô no pé tava lá o japonês ele deu uma palestra lá inglês para galera e ele falou que Kakizomi quer dizer esses desenhos que eles botaram aqui resoluções de ano novo para os japoneses as primeiras escritas que eles fazem quando vir o ano né e para eles é muito importante isso muito legal curti demais então não é o modelo da vaquinha acho que se falar para eles eles vão morda todos os japones a cultura Não, 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 não. já estamos em casa fechamos nosso treino lá na pista com 6km 27 minutos se não me engano de treino e agora vamos falar um pouco mais sobre as especificações técnicas do Mizuno Wave Rebellion Pro série Kakizomi como falei para vocês lá o significado do Kakizomi significa as primeiras intenções as primeiras palavras as resoluções de ano novo que eles fazem lá no Japão para eles é muito importante, uma tradução muito importante e daí por isso que eles fizeram esse design todo bonitão que eles chamam o design da vaquinha enfim, vamos lá 225 gramas tamanho 41 mentira eu olhei em algum site na internet eu não sei se era um site da Mizuno mesmo ou era um site que estava vendendo esse tênis aqui mas falava que tinha 225 gramas pesei, acabei de pesar ele aqui em casa 218 gramas tamanho 41 com a palmilha que estou usando para mim esse tamanho aqui ficou certinho normalmente eu uso tamanho 40 ou eu tiro a palmilha fora ah, na verdade isso aqui não dá para tirar a palmilha tamanho 41 tamanho 41 palmilha não sai então vocês peguem um número a mais do que vocês estão acostumados se gostam de tênis larguinho tá bom? então 218 gramas pela minha balança aqui 4 milímetros de drop parece que ele tem um drop exatamente gigantesco mas não ele tem 4 milímetros de drop só a diferença da frente para trás esse corte que tem aqui no calcanhar que a Vizuna chamou de smooth speed assist que ajuda tanto na propulsão como também na melhor fadiga muscular a gente ajuda a usar mais o médio e a ponta do pé eu adoro a BKB para esse tênis aqui mas se você tem uma pesada muito de calcanhar eu acredito que esse não seja o tênis ideal tanto que eles recomendam esse tênis aqui para quem já tem um nível intermediário como eu ou avançado a entressola vocês dividiram em duas espumas aqui para ver se eu consigo mostrar bem para ver se eu consigo mostrar bem pertinho para vocês aqui ó aqui ó dá para ver que tem uma divisão de espumas tá vendo? aqui é Energy Light Plus e aqui Energy Light normal tá? olha só que que doideira vocês já vão falar do seu lado e aqui ó tá a placa de polímero mais carbono tá bom? combustível de carbono ele é um tênis que não é nada flexível justamente para dar esse retorno de energia né? olha só o seu lado dele seu lado aí em borracha G3 que é uma borracha da Mizuno que é super aderente muito legal eles fizeram esse esse desenho aqui embaixo aqui justamente para tirar o peso do tênis né? para ele ficar bem leve e a sensação dele é muito gostosa cabedal em meshzinho super respirável dá para ver se colocar ele contra a luz assim ó já vocês conseguem ver aqui dentro dá para ver meio que ele é bem transparentezinho e bem respirável a lingueta aqui bem confortável dá para apertar bem que ele não vai ficar o cadarço não fica machucando o cadarço chatinho para mim é o melhor cadarço contra forte é rígido mas ele ele é rígido só aqui nessa pontinha aqui eu usei hoje ele lá na pista né e tinha alguma coisa machucando o meu pé esquerdo mas eu acho que é uma areinha porque o pé direito não aconteceu nada não machucou nada o calcanhar e o pé esquerdo estava machucando mas eu acho que é alguma areinha que entrou e preciso testar ele mais para ver se não está machucando o meu calcanhar mas eu acho que não porque ontem eu usei não machucou nada o calcanhar e hoje eu treino na pista ali não tem que despoar de brita talvez tenha voado alguma areinha ou coisa assim que tenha me atrapalhado tá primeiras impressões cara tênis super leve tênis super responsivo já testei alguns outros tênis de placa de carbono testei também esse cara aqui esse ano né que a gente teve oportunidade que ele é um pouquinho mais flexível que tem a placa de grafeno né que o olímpicos corre grafeno 2 que baita tênis também só que cara a gente compara acho que não tem tanta diferença eu não lembro o peso do olímpicos mas não tem tanta diferença assim eu acho acho que isso aqui deve deixa eu pesar diferença 241 gramas no tamanho 40 né então se for 41 provavelmente é um pouquinho mais pesado esse aqui é 41 218 gramas eu curti bastante tá gostei bastante tanto que no Reels que eu gravei hoje pro Instagram eu já falei que cara é o meu tênis escolhido pra correr minha primeira maratona de asfalto pra quem não sabe a gente vai correr uma maratona de asfalto não posso falar ainda semana que vem acho que hoje é pouco vou poder falar onde que vai ser vou correr minha primeira maratona de asfalto esse ano e eu vou correr com esse cara aqui tá certeza que ele é tênis super responsível e eu gostei do conforto dele tá ontem a gente ficou lá no RPD a gente participou participei do evento eu devia ter feito umas imagens pra vocês desculpam mas tem lá no Instagram vocês podem ir lá no Instagram e assistir TikTok também a rede vizinha tem as imagens lá de como que foi a gente fez um teste de 3K né pra um teste aferido pelos caras do lado da associação lá brasileira sei lá não sei como é que isso fala tive até um certificado e o meu tempo deu cravado 10 minutos de 3K queria baixar dos 10 minutos mas enfim melhoramos já o nosso tempo porque era 10 e 24 uns milésimos de segundos tá bom né mas assim não tô 100% ainda porque peguei Deng duas semanas atrás então fiquei uma semana sem treinar e tudo mais dentro desse rolê mas cara eu gostei muito desse tênis tá super recomendo algum ponto negativo no tênis Breno cara eu até agora não achei nada de negativo tá achei ele super confortável respirável retorno de energia muito bom o conforto dele eu fiquei de cara porque ontem a gente ficou um tempão em pé lá ficamos com o tênis lá sei lá quantas horas eu acho que eu botei o tênis no pé principalmente no meio umas 7 e meia eu fiquei com ele no pé até umas 10 e pouco sei lá fiquei um tempão lá conversando com a galera fiquei em pé e dando rolê e assim não me senti desconfortável um tênis de performance pra corrida tá ele não é um tênis pra tu ficar passeando no shopping e eu achei ele bem confortável logo tenho certeza que a gente vai estar fazendo um review de 50 km rodados dele porque a gente vai rodar bastante com esse tênis aqui pra se adaptar pra nossa maratona desse ano aí no asfalto é isso aí esse foi o review de primeiras impressões do Mizuno Wave Rebellion Pro modelo Kakizomi série Kakizomi muito bonito né cara eu acho que é o tênis mais bonito que eu testei nesse ano minha opinião pelo menos é isso aí não esquece nem pensa só vai tiver algum comentário alguma coisa sobre o tênis vou deixar aí nos comentários tamo junto